O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Isso permite que aqui estejam alguns dos maiores fazendeiros de todo o planeta. Por isso, nesse vídeo, você vai conhecer o maior e mais rico fazendeiro de cada estado brasileiro. Mas antes, por favor, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. Agora bora pro vídeo! Claro que não cabe todos os estados brasileiros em apenas um vídeo. Então assista o vídeo até o fim para ver se tem o seu estado. Se não tiver, comente aí embaixo que faremos uma parte 2 com mais fazendeiros. Piauí e Maranhão Aqui vamos falar de dois estados juntos. Pois José Antônio Górgen, mais conhecido como Zezão, é um dos maiores fazendeiros de todo o Nordeste. E é o produtor rural mais rico do Piauí e do Maranhão. Ele é dono do grupo Risa, que atua nos segmentos de agricultura, fertilizantes, máquinas, defensivos, logísticas e trading. O grupo com sede no Maranhão é um dos maiores produtores de soja e milho do Brasil. Tudo começou em 1991, pelas mãos de Zezão e da mulher, Salete Terezinha, que são gaúchos. O casal adquiriu a Companhia Agrícola do Ribeirão, em Baixa Grande do Ribeiro, no noroeste do Piauí. No município fica a fazenda de cerca de 20 mil hectares. Além desta, a Risa tem outras quatro propriedades no Piauí e no Maranhão. São cerca de 45 mil hectares só de plantio. A empresa planeja quebrar o recorde de volume de soja colhida. Para isso, conta com equipamentos e tecnologias de ponta. São 20 colheitadeiras de grãos Axial Flow, série 250, da Case IH, que tem preço em torno de 2 milhões de reais cada uma. E é considerada a maior colheitadeira do mundo. Essas máquinas contam com 16 sensores para coleta de dados. A partir dessas variáveis, o sistema pode controlar nove tipos de funções da colheitadeira. E ela pode dirigir de forma automática, sem necessidade de intervenções do operador. Segundo a imprensa que atua no agronegócio, em 2020 o faturamento ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais. Do mesmo modo, com previsões de recorde na safra e o setor em alta, esse número deve ser superado em 2021. Rio Grande do Sul Eduardo Lojman é o presidente e herdeiro da SLC Agrícola, que é uma das maiores empresas agrícolas não só do Brasil, mas de todo o mundo. A SLC Agrícola é produtora de soja, milho e algodão. E foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em bolsas de valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. A empresa possui 16 unidades de produção, estrategicamente localizadas em seis estados brasileiros, com a matriz que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E totalizam mais de 400 mil hectares, sendo 125 mil hectares de algodão, 285 mil hectares de soja, 82 mil hectares de milho e 5 mil hectares de outras culturas. Para Eduardo, a empresa é uma extensão da família Lojman, que começou pelo sonho do avô, Frederico Jorge, e foi desenvolvida graças ao carinho e dedicação do pai, Jorge Antônio Lojman. Foi o falecimento do pai, inclusive, o momento mais difícil da vida de Eduardo, pois o pai é a grande inspiração para Eduardo, por cultivar o trabalho como ponto essencial para o sucesso. Ele comenta que o pai sempre falava que o sucesso de uma pessoa é 5% inspiração e 95% transpiração. Eduardo tem mais de 50 anos no grupo SLC, e ele é hoje o mais antigo colaborador da empresa em atuação. Pará O fazendeiro mais rico do Pará é o homem que ficou conhecido como o verdadeiro rei do gado brasileiro, que inclusive tem um vídeo exclusivo dele aqui no canal, que conta com mais de 2 milhões de visualizações. Roque Gualhato e seus irmãos Fernando, Francisco e Luiz controlam o grupo Gualhato, cujo plantel soma mais de 200 mil cabeças. Cerca de 150 mil delas estão em 8 fazendas no sul do Pará. Tudo começou quando Roque tinha 33 anos, e deixou para trás a confortável vida de usineiro que levava em Ourinhos, no interior de São Paulo, para tentar a sorte como pecuarista no meio da selva amazônica. O destino era Sapucaia, na região de Xinguara, a 600 quilômetros da capital do Pará. Era 1973, e na época o governo militar incentivava a migração para a Amazônia. Roque subiu de barco pelo rio Araguaia e abriu a mata para conhecer as terras que estavam à venda, pois a família dele queria ampliar os negócios com a pecuária, e ele foi ver se havia oportunidades por lá. E deu certo, hoje ele é considerado o maior pecuarista do Brasil. Goiás Os fazendeiros mais ricos de Goiás são os donos da maior fazenda do Brasil, que é localizada nesse estado, e que já trouxemos vários vídeos dela aqui no canal. É a fazenda Nova Piratininga, que pertence a três sócios goianos, detentores de partes iguais da propriedade, que são João Alves, Marcelo Limírio e Igor Nogueira. Eles compraram a fazenda por 310 milhões de reais, e depois de muitas reformas e trabalho em equipe, hoje a propriedade de quase 150 mil hectares vale mais de 3 bilhões de reais, além de ser uma das mais premiadas do país. Mato Grosso Blairo Maggi é o dono da Amagi, uma das maiores empresas agrícolas do Brasil. Ele é herdeiro de André Maggi, que no fim dos anos 1970, estendeu os negócios para o Mato Grosso, estado onde fundou as Sementes Maggi, que tornou-se depois o Grupo Amagi, que atualmente é um dos maiores produtores de soja do mundo. No fim dos anos 1980, fundou o município de Sapezal, da qual se elegeu prefeito. Ele é um dos maiores patriarcas do agronegócio que já existiram. Para você ter uma ideia, a empresa possui mais de 252 mil hectares, usados para pecuária, agricultura e reflorestamento, só no estado do Mato Grosso, que são divididos em mais de 20 fazendas. Hoje, o patrimônio de Blairo Maggi é estimado em mais de 10 bilhões de reais. São Paulo José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, é um grande pecuarista e empresário brasileiro de sucesso. Nascido em Carmo do Rio Claro, em 23 de março de 1933, ele é o fundador da maior empresa de carne bovina do mundo, a JBS. O império começou com um abate de apenas uma cabeça por dia, e hoje é dono de mais de 113 mil cabeças confinadas pelo país. Nos anos 50, José Batista Sobrinho era um simples talhante de Anápolis, cidade do estado de Goiás, até que fundou a JBS em 1953, no início com o nome de Casa de Carnes Mineira. A companhia iniciou a expansão de seus negócios a partir da construção de Brasília, quando ficou conhecido como Zé Mineiro, e passou a comercializar carne para as grandes construtoras e empreiteiras que se instalaram na região com o objetivo de construir a nova capital federal. Batizou a empresa de Friboi no início dos anos 70, ao mesmo tempo que ia acumulando frigoríficos Brasil afora. Nos anos 80, ele entregou a condução dos negócios para o filho mais velho, José Batista Jr., conhecido como Júnior Friboi. Zé Mineiro não trabalha mais diretamente no grupo, a liderança ficou para os dois filhos mais novos, Joesley e Wesley Batista, que são envolvidos em várias polêmicas com a justiça. Hoje, a JBS tem várias fazendas de gado confinado em cidades do interior de São Paulo e de outros estados também, que somam mais de 100 mil cabeças de gado, e a empresa está avaliada em quase 100 bilhões de reais. E aí, gostou de conhecer os fazendeiros mais ricos de cada estado brasileiro? Comenta aí pra gente saber, e se seu estado não estiver no vídeo, comente também para fazermos a parte 2. E não saia do vídeo sem deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Tchau!